Em Wandoves eles meio que fazem uma denúncia, se é que pode se chamar assim, se for uma denúncia, é uma denúncia fraca, mas é uma tentativa de denúncia, onde na época da guerra do Afeganistão, Iraque, o exército americano negociava armas através de atravessadores para não ficar tão claro por quem eles estavam sendo financiados, quem estava financiando quem, etc. Isso deu a várias empresas pequenas, pessoas pequenas, empreiteiros de guerra, a possibilidade de ficarem bilionários, e é isso que acontece com dois jovens de 20 e poucos anos, acho que deve ter na casa dos 25, 26 anos, que conseguem pegar um f*** de um grande contrato, ficam ricos pra caramba, e como todo rico pra caramba, não conseguem ficar só ricos, querem ficar ricas. Os dois jovens, justamente, o Jonah Hill e o Miles Talley. E o filme é dirigido pelo Todd Phillips, que dirigiu lá o CBB Não Casa, 1, 2, 3, se eu não me engano, e essas foram as repulsas que eu tive de ir ao cinema assistir. Eu pensei que eles iam pegar uma história que é dramática, que poderia ter um pouquinho de denúncia, como eu falei, e transformar numa comédia. Não, eles fizeram dramático mesmo. Existe um tom cômico, mas é um tom mais sarcástico em criticar os Estados Unidos do que propriamente uma comédia, entendeu? O grande problema de War Dogs se resume a um nome, chamado Martin Scorsese, que definiu muito bem como é que se faz um filme sobre pessoas erradas. E a partir do que o Scorsese fez, como, por exemplo, Infiltrados, Cassinos, Bons Companheiros e vários outros, o trabalho ficou difícil pra quem veio a partir daí, porque todo mundo parece copiar. E o War Dogs, né, no caso, o Cães de Guerra, tudo lembra muito o Scorsese, então não vou nem julgar câmera, não vou julgar fotografia, nada. Ele tira de lá, obviamente fotografia não tanto, mas os enquadramentos, tudo filmado muito aqui e tal. Tem outro grande problema também, que é o roteiro extremamente mal balanceado. O filme vai lá em cima, desce vertiginosamente, depois sobe ali até a metade, mas nunca atinge o ápice que ele atingiu na virada do primeiro pro segundo ato. E a estrutura do roteiro também não me agrada, ele tentou buscar uma estrutura pra esconder o outro problema, que é assim, o argumento é bom, como eu falei aqui, é um argumento que chama. Mas a história, ela não parece ter fatos suficientes pra fazer com que o argumento seja bem explorado durante todo o filme do começo ao fim. E aí o que é que acontece é esse tal desse desbalanceamento e uma tentativa do roteiro de esconder isso. O que é que ele faz? Transforma o primeiro ato em dois capítulos, o segundo ato em quatro capítulos e o terceiro ato também em dois capítulos, tentando criar uma sequência de esconder o que é óbvio e acaba pra mim não funcionando. O que eu iria criticar, que são os dois atores que eu não gosto tanto do Miles Teller, também quanto do Jonah Hill, o Miles Teller tá bem, tá eficiente, é o mais linear entre os dois, nada demais. Agora o Jonah Hill, cara, o personagem dele é bom, é um bom personagem, é um personagem bom de se ver, de se escrever, de se entender. E tudo que eu não gosto do Jonah Hill, lance das drogas, não sei o que, blá blá blá, é justamente o que o personagem dele precisava. Até é bizarro falar isso, mas não haveria ator melhor pra fazer o que foi feito aí com esse personagem, o Efraim, quanto o Jonah Hill. Por isso que sempre, amiguinhos, a gente deve ir ao cinema, tá? No geral, é um filme que eu realmente não gosto. Eu gosto do tom da denúncia que ele tenta ter no começo, mas ele não apura esse sentimento. Eu gosto do personagem lá do Jonah Hill, mas só que também a virada do personagem é mal escrita, é mal definida, e é tão na cara que eles não tinham o que contar, e o terceiro ato é tão acelerado, eu vou dizer, a decadência dos dois é bem melhor do que a ascensão dos dois. Isso deveria ter sido explorado mais, não sei por que raios eles não exploraram. O filme não passa de três estrelas, um filme que vai ser completamente esquecível, e se você precisa de filmes sobre pessoas erradas, vá ver os filmes do Marcos Escocês, vá ver Os Infiltrados, Bons Companheiros e Cassino. Show? Se você gostou, dá joinha, se não gostou, dá dislike, comenta aqui embaixo, me diz a sua opinião sobre o filme. Um beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo. Me esqueci de falar, tem o Bradley Cooper, fazendo um personagem de cinco minutos de cena, e é só mais um mesmo do Bradley Cooper, introspectiva, etc. Por que eu tô falando isso aí? Vamos embora? Vamos estudar? Melhor, eu vou estudar? Não vamos pro cinema ver esse filme, não vamos estudar.